Bom dia galera, o seguinte, eu não cheguei em Golden, porque teve um deslizamento de pedra e terra, vamos passar agora aqui, ver como ficou isso, tive que dormir por aqui, esse bacana que vai passar aí, ele era obrigado a parar aqui onde eu estava, e esse outro também, aqui é para chatear os freios do caminhão antes de começar a descer, vamos perguntar a coisa para frente, está 2 graus positivo, estamos na rota 1, oeste, no sentido Canloops, acabamos de entrar na província de British Columbia, 70 km para chegar em British Columbia, em Golden, estava tentando passar essa área ontem à noite, para passar as áreas da montanha, que esse caminhão aqui está esquentando, está esquentando um pouquinho, demais, porque o radiador dele está sujo, a colmeia está suja, tem que dar uma lavada que está um pouco impregnado de calma, e aí nas calmas a gente chega com o nosso cachorro, a gente coloca uma música aqui, que eu não sou de falar muito não, pelo menos escuta um somzinho aí, semeia, agora eu não sou de falar muito importante, então eu vou arrumar os blocos, eu sou um estacionador de acertar a ordem e a gente está preocupatória com o seu conceito, para começar a estação de cair de estacionais, eu acho que não é uma barrigção aqui no으면, eu acho que não é isso, eu acho que não é uma barrigo que é uma barriga, A pedra vem ali ó, foi aqui, parece a bagaça, não sei. A gente dá para perceber de vez em quando rola umas pedrinhas aqui de respostas, sabe? E é perigoso, mas agora é a época de chuva. E aí Então, acho que eu ia perguntar, eu ia perguntar o que você vai lá... E alguns outros sites dizem que... A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, eu acho que é no final da descida A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?